Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 24 de janeiro. O título de hoje é Referencial. Leitura bíblica, Salmo 93, do versículo 1 ao versículo 5. Versículo chave, Salmo 93, versículo 2. Senhor, teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Nos tempos em que tripulantes de barcos precisavam enxergar as estrelas para navegar, Salmo Encoberto assustava. Muito além dos deslocamentos geográficos, ter um referencial seguro é necessidade básica de todo ser humano. E tendemos a usar para isso aquilo que tomamos por garantido na vida. Já vem muitos referenciais levados por água abaixo, figurada e literalmente deixando a pessoa perdida. Enchentes monstruosos, como Brumadinho, casas e vidas arrastadas pela lama. Vílvos que perderam seu norte. Gente que se jogou de arranha-céus quando o fruto do trabalho de uma vida foi destruído por infortúnios da economia. O mundo muda cada vez mais. Os referenciais da nossa sociedade de cabeça para baixo dão sinais contraditórios sobre o certo e errado. O ser humano nem sabe mais quem é. Até referenciais geográficos andam cada vez menos confiáveis. Assim como uma montanha pode sumir em um mega terremoto, o nível do mar e as bacias hidrográficas podem ser modificados por mudanças climáticas. Pensei nisso quando li o texto de hoje. Fala-se hoje de eventos climáticos extremos. Mas há milhares de anos, o salmista já mencionava rios furiosos, águas turbulentas e ondas estrondosas no mar. Imaginei o mar revolto, rios a se avolumar com agressividade, rochas arrancadas, destruição, morte. É um cenário hollywoodiano. Mas queria enfatizar o quanto qualquer ponto aparentemente fixo é removível. Logo, não confiável. Até mesmo a própria Terra, estrelas e planetas. Só pode ser referencial seguro o que for eterno e imutável. E só o Criador é assim. Ele, só Ele, é absoluto, auto-existente e pode de fato dizer, eu sou. Tudo mais pode até alegar eu sou. Mas muda e pode deixar de ser. Assim, quero insistir. É preciso verificar rigorosamente a vida e certificar-se de que Deus é realmente nosso referencial. Fale com Ele a respeito. Só Deus é imutável. Só Ele é confiável para receber toda a nossa confiança. Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra 2